Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia aqui do nosso canal, fofocando de tudo. Márcia está conversando com Radamés e ela diz, você foi o primeiro a me trair. Radamés diz, eu te traí? Márcia, vamos morrer esse assunto. Radamés diz, vai ser resolvido lá fora com os meus advogados. Márcia diz, você nem sabe o que ela falou. E Radamés diz, pareceu que ela falou o que eu estava dando em cima de você. Que eu estava te olhando com outros olhos. Márcia chora e os dois concordam que nunca interagiram um com o outro segundo intenções. Radamés pede clareza exatamente sobre o que foi dito. Márcia diz, você já comentou disso com ela? Radamés, nunca, pela vida dos meus filhos. Em seguida, eles tentam se resolver sobre a fofoca sobre Shai. Márcia diz, não tem como eu trazer uma coisa com clareza se não sei se é verdade. Não posso falar uma coisa que não tenho certeza. Da mesma forma que ela falou o negócio do Tom. Que não era verdade. Agora posso pedir um favor? Pode me atacar do jeito que quiser. Radamés diz, não vou te atacar. Você está tentando inverter. Falar que estou te atacando. Que te traí. Isso aí não existe. Márcia diz, vamos por uma pedra no assunto. Vou te respeitar, você vai me respeitar e acabou. Radamés diz, acabou, ué. Para você, é interessante que acabe. Márcia diz, você quer que eu continue? Você que sabe. Radamés diz, enquanto você não me trouxer clareza do que ela disse para mim, eu fico na dúvida do que aconteceu. Você mais uma vez ouviu algo muito grave de mim e não repreendeu a pessoa. Não veio falar comigo. Márcia diz, é verdade. Porque eu não confiava mais em você. A discussão continua. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Radamés está discutindo com Márcia após uma conversa de Simeone. Eu dizer que ele estava olhando para Márcia com maldade. E ele está querendo esclarecer tudo. O que é que vocês acham disso? Deixe seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário. Deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.